Olá pessoal! Olá! Olá, tudo bem? Just a minute! Você não está no canal errado, você está no canal Portanto Portugal e hoje resolvemos fazer uma coisa diferente. Eu e minha família, Márcio, Miguel, Magda Zanatta, estamos aqui no interior de Portugal, mais precisamente em Castelo Branco, no Jardim Episcopal, no Passo do Jardim Episcopal, e estamos gravando para vocês toda essa maravilha da natureza aqui em Castelo Branco. Fica ligado! Até mais! Música É a coisa mais linda! Ele tem todo o contexto histórico, cultural, artístico, arquitetônico e tudo mais que você imaginar, fazendo referência à história de Portugal. Estou descendo as escadas bem devagar, para você poder observar, apreciar toda essa natureza maravilhosa, esse espaço super preservado. Aliás, realmente, aqui em Castelo Branco existem espaços maravilhosos, preservados, que contam toda a história de Portugal, claro, de Castelo Branco, mas Portugal como um todo. Música Olha que natureza exuberante, hoje o céu está maravilhoso, está trazendo um friozinho gostoso, de comecinho de primavera, mas não está atrapalhando não, porque olha a cor desse céu contrastando com todas as estátuas, com a natureza, toda essa arquitetura maravilhosa, essa história. E vou contar um segredinho para vocês. Aqui em Portugal, todo o primeiro domingo de cada mês, os museus, os monumentos, são abertos ao público de graça. Claro, nós nem esperamos para abrir gratuitamente, porque são tantas maravilhas, são tantas maravilhas aqui em Castelo Branco, que nós estamos visitando aos pouquinhos, cada cantinho daqui. Mas nós sabemos que não vamos conseguir visitar todos nesse mês que estamos aqui em Portugal, com o Lucas, a Raquel e a Lara, mas a gente também vai deixar um pouquinho para a próxima vez. Para as próximas vezes, claro. É muito lindo, é uma paz. Nós já mostramos para vocês alguns cantinhos de Portugal, os quais nós já visitamos, mas nós sabemos que vamos deixar muito para depois, muita coisa, aquele gostinho de quero mais, sabe? Aquele gostinho de quero mais. Esse labirinto é muito Europa, não é? Esse labirinto de vegetação é muito Europa. Oi, Miguel! Olá! Vamos lá em cima, Miguel? Daqui a pouquinho iremos na Missa de Ramos. Olha que labirinto lindo, gente! Eu já mostrei para vocês lá de cima. Ó, o Marcio está filmando, tirando umas fotos. Olhem as estátuas dos apóstolos. Coisa mais linda. Agora, na primavera, temos muitas flores brotando. Olhem que linda! Essa estátua aqui é sobre o outono. Essa representa o verão. Olhem as virtudes representadas. Essa aqui está sendo representada pela caridade. Olhem essa fonte. Olhem essa fonte. Que linda! Vou deixar para vocês ouvirem o barulhinho da água. Olhem o barulho. Olhem o barulhinho da água. A CIDADE NO BRASIL It's something that moves It's something that moves It's something that moves Show them why It's what it does It's something that moves Show them why It's something that moves Show them why Tchau. 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 Alguém. Aqui ficam um museu no Paço Episcopal. Acabamos de atravessar esta ponte. Oi Miguel! Olá! Acabamos de atravessar esta ponte. Eu vou mostrar a vocês lá da rua como ela é. Muito legal. Ela cobre todo esse território aqui. Estamos agora dentro do Parque Municipal. Do qual eu falei anteriormente que nós estivemos aqui na outra semana Esse jardim é muito lindo É um conjugado de histórias Marco histórico, cultural, artístico, arquitetônico, ambiental Sensacional Olha essa escada Que cascata, que delícia Pena que está frio Senão eu colocaria os meus pés Nós estivemos aqui na semana retrasada Esse parque é sensacional Lindo, maravilhoso Ele, como eu disse, é um conjugado com toda a estrutura do passo episcopal O jardim, o museu Olha o que eu disse a vocês A ponte que nós passamos por ela E agora iremos para o museu Estamos do outro lado da rua Estávamos lá no jardim Agora iremos ao museu Perpassando pelo parque da cidade É o parque da cidade Que é uma delícia É o museu Francisco Tavares De Proença Francisco Tavares, de Proença, Júnior Chegamos ao museu A antiga casa episcopal Aqui residiam os bispos De Castelo Branco Temos a Santa Casa da Misericórdia Como eu disse Olha que linda essa igreja Faz parte desse conglomerado De arquitetura Urbanismo História Enfim Muita coisa linda Para contar E assim E assim Chegamos no museu Que lindo Majestoso Majestoso Que lindo Maravilhoso Sensacional Olha o portal Ao lado A igreja Santa Casa de Misericórdia Aqui estamos com o Márcio Tirando fotos E voilá Cá estamos Só me desculpem Porque eu não Sou profissional De filmagem Mas está tudo Muito lindo Vamos lá? Vamos? 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 Francisco Tavares Proença Júnior É o fundador do museu 1, 2, 3, 4 É o É o Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.